A partir de agora, para todo o Brasil, programações rádio e TV Nikkei, Sintonia Brasil-Japão. 10 mídias integradas com cobertura nacional, apoio cultural, purificador Panasonic, Bradesco, Honda, Invel. Para criar laços de confiança e simpatia, superando barreiras de idioma e cultura. Contamos com uma rede de abrangência global para cumprir a nossa missão. Cultivamos a boa relação entre o Japão e o mundo, conquistando amizade. Fundação Japão. Olá, meus amigos. Estamos chegando, chegando para mais uma programação rádio e TV Nikkei. Cumprimentando Paulo Miyagi, falando para TV com o Brasil, FM Imprensa 102,5 e toda a rede social. Muito obrigado pela boa companhia. Vamos rapidamente para as atrações do programa de hoje. Vamos para o maravilhoso Japão, ver a sua tecnologia, a sua cultura. Enfim, o cotidiano da gente japonesa. Vamos para lá. O oceano é indispensável à vida do nosso planeta. E os corais são vitais para manter um ecossistema marinho saudável. Colônias de corais duros criam estruturas de carbonato de cálcio que se transformam em rochas que, após anos, formam recifes de corais. Uma colônia de corais abriga mais de 90 mil espécies de vida marinha. Os corais são animais relacionados às anêmonas do mar. Vivem em simbiose com as algas, que absorvem dióxido de carbono e produzem oxigênio, purificando a água. Quando os corais morrem, tornam-se brancos. 75% dos corais do mundo estão ameaçados de extinção. Este jovem trabalha como salva-vidas e se comprometeu a preservar os corais nos mares do Japão. Seu nome é Kishidaigo e se dedica à pesquisa de corais desde quando era universitário. Os corais saudáveis mantêm o oceano limpo e seus recifes promovem um ecossistema rico e diversificado. Nitinã fica na costa do Pacífico de Kyushu e Miyazaki. Kishi planeja cultivar corais em suas águas. O mar de Nitinã é lar de mais de 120 espécies de corais. Nele se incluem variedades de corais brandos. É muito raro encontrar corais brandos e duros convivendo nos mesmos recifes. Por que essas espécies tão diferentes coexistem aqui? A resposta pode ser a chave para a regeneração dos corais. Kishi recebe muito apoio local. Um homem que tem ajudado muito é o professor Fukami Hironobu, da Universidade de Miyazaki, pesquisador de corais desta costa. Corais rochosos como este são resistentes e não morrem facilmente. Aqueles com galhos são mais fracos, mas crescem rapidamente e são adequados ao cultivo. Espero poder cooperar para a regeneração do ecossistema de corais. Kishi decidiu dedicar sua vida aos corais quando estudava nas ilhas Fiji. Ao participar de um projeto de preservação de tubarões, encantou-se com os corais. Preservar os tubarões era apenas parte do projeto. Precisamos proteger o oceano todo. Pensando em como poderia contribuir, decidi trabalhar com corais. Para o projeto de cultivo de corais, Kishi pesquisa o máximo possível. Fukuda Michiyoshi, que há 20 anos remove estrelas do mar predadoras dos recifes, ajuda neste estudo. Penso que o cultivo de corais seja a chave para a regeneração dos recifes. Kishi verifica regularmente o estado dos corais aqui. Ele encontrou alguns corais brancos. Pela mudança da cor, essas partes morreram há poucos dias. O dono de um restaurante local ajuda Kishi com um tanque de cultivo de corais. Ajudar na pesquisa também me beneficia. Cultivar corais no meu tanque limpará a água, o que é bom para os meus peixes. Esta é a praia onde Kishi trabalha como salvavidas. Seu sonho é transplantar aqui os corais cultivados e expandi-los. Muitas pessoas me oferecem ajuda. Pretendo dedicar minha vida ao projeto e estou tentando construir uma base de voluntários que continuem o meu trabalho. A paixão de um jovem começa a fazer renascer os recifes de corais do Japão. Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK. A Sintonia Brasil-Japão. Dez mídias integradas com cobertura nacional. Apoio cultural. Purificador Panasonic. Bradesco. Honda. Invel. A Século VII. A Século VII. Orgulhosamente apresenta... A Cachaça Premium Billy Country. Você não pode perder. Século VII. Maturada por 36 meses em barris de bálsamo e carvalho americano. A Cachaça Billy Country é diferente de tudo o que você já provou. Ela te remete ao universo do country americano. Com apenas uma dose, você é transportado para um verdadeiro filme do Velho Oeste. Século VII. A nossa história teve início em 1994. E agora, apresentamos ao mercado brasileiro um verdadeiro tesouro prestes a ser descoberto. Cachaça Premium Billy Country. Mais uma exclusividade da Século VII. Voltamos a apresentar Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Meus amigos, queremos a sua participação dentro da nossa programação. Rádio e TV Nikkei, tanto aqui na TV, quanto na rádio e também na nossa rede social. É só você mandar aí um e-mail através da radionikei.com.br, como vocês veem aí, né? Contando sobre a sua cidade, sobre a sua entidade, sua profissão, enfim, seus interesses para que nós possamos transmitir aqui dentro da nossa programação. Estamos esperando a sua participação. É? Vejam bem na tela, hein? Rádio Nikkei, arroba terra, ponto com, ponto BR. E vamos em frente, mais atrações dentro do nosso programa. A Paulo Miaghi falando para a Rádio e TV Nikkei e para a nossa rede social. Hoje estamos com o nosso Bonção, que sempre dá dicas importantes. Reza pela gente aí. É, obrigado, Bonção. Obrigado, Arigatou. Meus amigos, nós temos certeza que estamos falando para você, nosso público, assim, de alto nível cultural, intelectual, educacional. Temos certeza disso, né? E a maioria pertence à chamada geração prateada, ou seja, pessoas que estão na faixa dos 50 anos ou mais. São pessoas ativas, responsáveis até por suas famílias, a maioria, interessadas, logicamente, em assuntos de saúde, bem-estar, físico e emocional. Para elas, nós vamos dar algumas dicas. Anote aí, uma caretinha. São dicas aí recomendadas pela maioria dos especialistas na área, né? Então, anote aí, primeira coisa, alimentação saudável. Isso é uma coisa meio óbvia, mas é preciso sempre lembrar verduras, frutas, legumes, produtos saudáveis, né? Segunda coisa, atividade física. Não é necessário ser campeão de nada, mas andar, correr, praticar algum esporte, se movimentar, enfim. Terceiro, sono, lógico, né? Noites bem dormidas, pelo menos entre seis a oito horas, né? Outra dica importante é você aí repor o organismo com vitaminas adequadas à sua idade. Quinto, manter o equilíbrio hormonal, observando os níveis de testosterona e estrogênio, né? E você precisa fazer exames periódicos e consultar os especialistas. Sexta coisa, importante, cuidar, observar o funcionamento da sua flora intestinal. O que você ingere todos os dias, você tem que acompanhar, né? Como é que ele está funcionando, né? É importante, né? Os probióticos são recomendados pelos especialistas. Sétima coisa, talvez a mais importante, é a palavrinha chamada ikigai. Em japonês, significa assim, ter um objetivo na vida. Ter motivos todos os dias ao acordar, ter uma coisa para fazer. O ideal, qualquer tipo de atividade que te movimente, que te emocione, que seja a razão da sua vida, seja lá qual for a atividade, né? Isso é muito importante. E pesquisas feitas em locais, regiões de pessoas longevas, mais longevas do mundo, como Okinawa, Costa Rica, Sardenha e na Califórnia, comprovaram que pessoas longevas, mais de 100 anos até de idade, né? Mantém-se saudáveis, né? Ativas, praticando essas coisas, né? Equilíbrio entre corpo e mente e ter uma razão pela qual deve-se viver. É isso, é uma coisa importantíssima. Nesse final, mandamos um grande abraço aos nossos amigos. Quanto a gente do Japão, hein? Eduardo Varissaia, que está em Issesaki, no Japão. Yuko Akira, de Shibuya. Também Kelly Fayeri, que é esteticista, está naquele país. E também a Rosely Kanashiro e a Cris, que são de Camboriú e também de Osasco. É, no final fica aí a nossa mensagem, o nosso abraço aí, tchauzinho da nossa Manecaneca. É, e elas, seus dois filhinhos aqui, desejam boa sorte a todos vocês aí. Recomendando o estúdio H&L, profissionais Nancy e Y, é, e também o professor Lee, que ensinam violão, teclado. E ensinam também, orientam como cantar bem, participar de concurso de karaokê. Homens e profissionais fazem gravação e também eles animam festas e casamentos, qualquer tipo de evento. Anote o telefone deles, 3203-1818, 3203-1818, 985754631. E fiquem com a nossa programação Rádio e TVNK, FM 102,5, 10 da noite, tem aplicativo lá, Rádio Impressa. Tchauzinho, tchauzinho. Dá a nossa Manecaneca, até a próxima. Estamos apresentando Programações Rádio e TVNK, a Sintonia Brasil-Japão. 10 mídias integradas, com cobertura nacional, apoio cultural, purificador Panasonic, Bradesco, Honda, Invel. A Século VII, orgulhosamente, apresenta a Cachaça Premium Billy Country. Você não pode perder. Maturada por 36 meses em barris de bálsamo e carvalho americano. A Cachaça Billy Country é diferente de tudo o que você já provou. Ela te remete ao universo do country americano. Com apenas uma dose, você é transportado para um verdadeiro filme do Velho Oeste. A nossa história teve início em 1994. E agora, apresentamos ao mercado brasileiro um verdadeiro tesouro prestes a ser descoberto. Cachaça Premium Billy Country, mais uma exclusividade da Século VII. Voltamos a apresentar Programações Rádio e TVNK, a Sintonia Brasil-Japão. Serviço de Utilidade Pública, Saúde e Bem-Estar, Apoio Cultural, Hospital Santa Cruz, Qualidade no Atendimento, Humanização com Inovação e Alta Tecnologia. E Invel, sinta-se melhor todos os dias. Retornando aqui à área da nutrição e dietética do Hospital Santa Cruz. É uma área bastante grande, como todos vocês estão vendo, né? E é muito importante para os internos aqui do hospital, tá bom? Nós estamos ao lado, mais uma vez, da Solange Leal Garcia e da Cristina Midori Gushike Miyazato, que são as responsáveis pelo setor. Voltamos novamente aqui. Olha, Solange, todos nós sabemos que a culinária japonesa tem características muito diferentes, né? É muito delicada, né? Gostaria que você falasse um pouco para a técnica, né? De preparo desse tipo de alimentação da culinária japonesa. A técnica é totalmente diferente da técnica da culinária brasileira. O diferencial dela é que não existe fritura como usamos na culinária brasileira. Então, os alimentos, eles são cozidos, na sua grande maioria, nos caldos, que a gente chama de dashi. Então, além deles serem mais saudáveis por terem um teor menor de óleo, eles são mais nutritivos também, porque esses dashi, eles são feitos a partir de algas, peixes, cogumelos. Então, deixa o valor nutricional bem melhor. Ok. Agora, Cristina, você que atende esses pacientes, especialmente aqueles que gostam da culinária japonesa, o que que eles acham desse tipo de alimentação, se eles ficam mais contentes, né? Se melhora até a saúde, não é isso? Sim. A gente tenta adaptar, na verdade, com o que eles já consomem em casa. Então, toda vez que eu converso com o paciente, eu costumo perguntar, o que que a senhora ou o senhor come em casa? Como que é feita essa preparação? E aí, a gente tenta adaptar, né? Conforme a necessidade do paciente, com o que ele está acostumado a comer, e com a técnica da Solange. Então, a gente mistura essas duas coisas e oferta para o paciente, tendo assim uma melhora na aceitação alimentar, o paciente fica menos tempo internado, vai para casa mais cedo, né? Então, tem uma melhora significante, assim, na aceitação alimentar. Tudo de bom, né? Agora, Solange, vamos mostrar, então, o prato principal, mais uma vez, aqui, do chamado wachoku, né? Wachoku, que é o tradicional da comida japonesa. E também falar um pouquinho sobre os ingredientes que vocês utilizam aqui no preparo dos alimentos. Ótimo. A gente... O wachoku, então, é composto do gohan, que é... No Japão, o prato principal é o arroz, então, o gohan em primeiro lugar, a sopa de soja, né? Que é um dashi com a pasta de miso, o misoshiro. A gente serve, prato principal, normalmente, peixe, cogumelos, mas a gente também trabalha com a carne bovina e a carne de porco. Inclusive, a carne de porco é bastante utilizada no Japão. E os legumes, ou na forma de conserva, ou cozidos no dashi também. Ok. Agora, Cristina, qual o número de médio de internados aqui, para os quais vocês servem, né? E qual o percentual da preferência por esse tipo de alimentação? Na verdade, uns 20, 25% tem preferência para a alimentação japonesa, né? Para o prato japonês. Mas agora a gente está tendo bastante acompanhantes, não orientais também, que estão querendo também. Então, a gente está trabalhando em melhorias e sempre fazendo pratos novos, né? Para ver se consegue ofertar para todos. É um privilégio e um diferencial no atendimento, né? Principalmente na parte da culinária. Ok, Solange. Fica aí, então, a mensagem sua final, né? Para algum tipo de recado que você queira dar, por favor. O Hospital Santa Cruz, ele respeita muito a sua origem, a sua condição de patrimônio intangível, que é a cultura japonesa. Ele se dispôs a me mandar para o Japão para aprender essa técnica, para tratar melhor os nossos pacientes. Isso é uma forma de respeito e carinho com os niquês e os não-niquês atendidos aqui conosco. E tudo isso, esse carinho, vem em benefício da saúde das aquelas pessoas que estão aqui se tratando, né? Ok. Parabéns, Solange. Leal Garcia, Cristina Midori Gushkemi Azato, nutricionistas, responsáveis pelo setor tão importante aqui no Hospital Santa Cruz. Muito obrigado. Disponha da Rádio TVNQ. Muito obrigado. Ok, meus amigos, gostaram da entrevista? Ah, vocês ficaram sabendo como é o preparo da alimentação dos pacientes que estão aqui internos no Hospital Santa Cruz. Uma coisa feita com muito carinho, né? Com muita atenção por parte das responsáveis pelo setor. Mas vamos voltando à nossa programação. Vamos para outras matérias. Vamos para lá. Estamos apresentando Programações Rádio e TVNK. A Sintonia Brasil-Japão. Dez mídias integradas com cobertura nacional. Apoio cultural. Purificador Panasonic. Bradesco. Honda. Invel. E seguimos com a nossa programação. Muitas atrações para vocês. É, vamos lá mais uma vez em companhia do nosso bonequinho simpático, Ringomaru. Conhecer as delícias das águas termais do Japão. O Zon-sen. Vamos juntos para lá. Kikyo Akiyama-go. E aí, vamos lá. Arqu山豪を世に初めて紹介した江戸文人鈴木牧師にちなんで 当時の暮らしと文化を再現しているのです ツラーリと並んだ料理も山の幸皮の幸を中心に 素材や風味を大切にした秋山豪ならではの品々 E no pedestal em baixo é um lugar Flamante No vento está com um lugar Cara mai destacar na colaiecano. EstaWaterina Rua trigoncsonita, derivada por um fonteiro Remora Ne 오래 patina na�ina de Kourm graduation. ady ar inaudite at�� hands-esse Strugando-americana pra lágr! Minha Mãe Mãe B Minha Mãe 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 O restaurarela Mãン山温泉の歴史は古く その豊富な泉質は 古来から当時の場として 多くの人々に支持されてきました お風呂の後はお部屋でゆっくりと あれ? これりんごんあるの? ここにいるはず やっぱり夕食のバイキングが待ちきれなかったんだね メニューはご覧の通り どれも美味しそうで ついつい食べ過ぎちゃいそうです りんご丸も大発射に 12月には新しいお風呂も完成予定 大自然の中で やしをあふれる湯船に使って 心も体もゆったり いらされちゃいましょう ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました